Oi gente, tudo bem? Aqui está a sua professora Marina Russa e nesse vídeo que eu prometi já faz tempo, um tempão que eu prometi fazer para vocês, mesmo se vocês me conhecem já faz tempo também, mas muitas vezes as pessoas têm perguntas sobre a minha profissão e não entendem certo o que que é, aí depois até tem vergonha de perguntar de novo ou não tem tempo, porque a gente está sempre com o filho pequeno em volta, tem que prestar atenção para o filho, aí não tem como concentrar, então essa correria é toda. Então vou falar, desde o início, começando com o meu nome, vou responder para todo mundo, para os meus conhecidos brasileiros, que amigos já sabem que o meu nome de verdade é Marina mesmo, então quando o pessoal fala, mas como o seu nome de verdade, porque o nome Marina é brasileiro, então o nome Marina é meu nome é internacional e lá no meu certidão de nascimento o meu nome é Marina, então esse é meu nome de verdade. Na Rússia esse nome não é no top, mas tem bastante Marina, então não é coisa incomum. Então se você falar da minha profissão, aquilo que está escrito no meu diploma é filóloga, professora universitária de língua inglesa. Vamos começar, o que filóloga? O que que é isso? Filologia? Você estudou filologia? O que que é isso? É fisioterapia? Tem pessoas que fazem muitas das perguntas e não conseguem entender. O que que é filologia? Então, filologia é estudo de cultura e tradição de um povo ou vários povos através a língua, filóloga seja escrita seja escrita ou falada. Então, isso pode ser qualquer obra que é escrita, poesia, um livro, sei lá, qualquer coisa escrita, né, documentada, né, você estuda essas essas obras antigas, menos antigas, modernas, estuda o povo, a cultura, a tradição através disso, porque cada coisa escrita é já documento de língua ou língua falada, que a minha especialização é a língua falada, quer dizer, línguas, idiomas faladas. Então, a gente foi treinado, a base disso, como professores de línguas, porque quando você estuda filologia, isso te dá uma visão ampla do que que é língua, é como a língua aplica no dia a dia e a base de conhecimento da cultura e tradição, que é muito importante, porque a língua é a expressão viva do nosso dia a dia. E através da língua é muito legal estudar a história do povo, porque a língua não mente, isso eu sempre falo, o que que eu adoro na minha profissão. Quando você pega o livro de história, aí você vê, ah, naquele ano aconteceu coisa tal, ah, naquele ano aconteceu, naquela época foi coisa tal. Depois tem análise daquela coisa, não sei o que, e depois você vê que uma coisa não bate com a outra. Agora, quando você estuda a história também, do mesmo povo, do mesmo país, da mesma época, mas quando você vai da língua, a partir da língua, você vê que as coisas são, às vezes, muito diferentes. Ou, talvez, é aquilo que está escrito no livro da história. Então, a língua, a língua, ela não mente, o povo, quando ele fala, séculos passam, a língua muda muito pouco, aparecem novas palavras, palavras inventadas ou emprestadas das outras línguas, mas, na verdade, não é percentual dessas palavras, não é muito grande. Mas, na base, na sua base, no percentual, o básico, né, da língua, ele fica do mesmo jeito. E você, através dessa língua, estuda a história, como que estavam as coisas. É muito legal, muito interessante. Então, é quando você ensina a língua às outras pessoas, ajuda as pessoas a abrirem esse mundo das línguas. E uma coisa maravilhosa, você vê a surpresa de descobertas que as pessoas conseguem fazer sozinhas. É só mostrar o caminho, depois a pessoa já anda sozinha. É muito legal. Então, a língua é muito mais do que perguntar, ah, tudo bem? Como você está? Você dormiu bem? Não, não sou isso. É uma coisa muito mais profunda, muito mais interessante, divertida. É muito, não sei, uma língua, cada língua é uma aventura. Você entra num totalmente outro mundo. E você vê que aquilo que você pensava daquele povo, daquele país, quando você começa a estudar a língua, você começa a entender a cultura deles. É já o seu relacionamento, já fica diferente. A sua atitude, a sua opinião muda. Então, por isso que eu adoro a minha profissão, adoro as línguas, adoro ensinar as pessoas. Eu chamo isso mais de que ensinar, é compartilhar o conhecimento, aquilo que eu já aprendi durante os anos de trabalho e de estudo. Mas tem dificuldade, né? A profissão de línguas, a filologia, línguas em geral, você não pode parar, né? As línguas, elas se esquecem. Se você não pratica, se você para, você não fica no mesmo lugar parado. Você vai pra trás. Então, tem que sempre ficar na onda, né? Tem que sempre ficar estudando. Outra coisa, peraí, desculpa, tinha barulho lá na rua. Espero que dê pra ouvir. Então, a minha especialização era tradução. Tradução de, na verdade, a teze, o nome de teze era tradução de palavras coreanas emprestadas para a língua inglesa. É tradução dessas palavras para a tradução terceirizada para a língua russa. Então, o que eu quero dizer? Quando você faz tradução, eu tive que fazer o trabalho de vocabulário, o glossário, né? Dessas palavras, porque tem muitas. E quando você faz tradução de inglês para russo, por exemplo, ela tem muitas palavras que têm a ver com a cultura asiática, no caso coreana. Tem muitas palavras da cultura deles que pessoas sem saber o que é que não conseguem traduzir. Também tem nomes, né? Muitos nomes, nomes asiáticos são difíceis para pronunciar e mais ainda difíceis para traduzir. É muitas vezes difícil traduzir porque o alfabeto coreano é muito diferente do alfabeto latino, que é português ou inglês, né? É russo, que é chamado cirílico. Então, tem toda essa confusão. Então, por isso que esse meu trabalho foi muito difícil, mas também muito interessante. Eu não aprendi a falar coreano, mesmo que eu tive que estudar coreano, mas eu só aprendi a ler coreano. Mas foi bem divertido. Então, pessoas sempre me perguntam quantas línguas eu falo. Então, eu respondo assim, eu comunico em seis línguas. Comunico, então, cada língua tem um nível diferente na minha cabeça, né? Porque não é possível falar todas as línguas do mesmo jeito, não. A primeira coisa é que cada língua é diferente. Outra coisa, cada língua você usa para objetivo diferente e com a frequência diferente. Então, mas assim, o russo é a minha língua mãe, né? Eu nasci com a língua russa, cresci com ela. A minha primeira língua estrangeira, a principal profissão foi inglês. A segunda língua estrangeira na universidade era francês. Depois, eu estudei um pouco, estudei lá quando eu estava na Alemanha, dois meses. Passei um verão lá. Então, alemão, aprendi a comunicar em alemão. Depois foi que... Depois eu aprendi a falar italiano já por conta própria e comecei a trabalhar como tradutora de italiano. Também comecei a dar aulas de italiano e faço isso até agora. Adoro a língua italiana. Depois eu tive que, por causa da minha paixão, eu me apaixonei pelo brasileiro, eu tive que aprender a comunicar em português. E vir morar aqui no Brasil. Casei com meu marido, minha paixão. Minha paixão, né? Então, a gente comunica em casa em português, mas eu comunico com minha filha em russo. Ela é nascida aqui no Brasil e meu marido fala com ela em português. Eu também estou ensinando a minha filha italiano, como muitos de vocês já sabem. Então, acho que é só isso as coisas principais. Eu respondi a todas as perguntas principais que as pessoas me sempre fazem, porque tem, na verdade, tem muitas perguntas, mas essas são principais. Não vou falar, por enquanto, como a gente se conheceu com meu marido, porque também todo mundo pergunta. Quando eu vejo uma pessoa, assim, na praia, alguma pessoa aproxima para me perguntar de onde eu sou, porque todo mundo vê logo que eu sou estrangeira, identifica logo, pergunta se eu sou europeia, de onde eu sou. Então, eu falo que sou russa, então, curiosidade é grande, porque tem muitas pessoas que têm afeto pela Rússia ou tem pessoas que têm muita curiosidade, porque não sabem muita coisa. Na maioria, poucas pessoas, poucos brasileiros sabem muito da Rússia, pouquíssimos. Como também os russos sabem muito pouco do Brasil, mas isso, esse defeito dos nossos povos está desaparecendo cada dia mais, porque a gente se aproxima mais e mais cada vez. Porque muitos russos viajam para o Brasil, muitos brasileiros vão lá na Rússia, estudar, fazer faculdade, até morar, também casam com as russas, os russos. Então, a gente se aproxima e eu fico feliz também, aquele trabalho que eu faço, espero que isso também ajude a aproximar nossos povos e nossos países. Porque eu adoro o Brasil e também gostaria que as pessoas conhecessem mais a Rússia, porque o povo russo, quando ele começa a conhecer os brasileiros, eles se apaixonam pelos brasileiros. Porque o povo brasileiro é maravilhoso, pelo menos para a gente, porque a gente acha muito parecido com os russos. Por incrível que pareça. Então, tá bom, pra hoje é só isso, porque o vídeo já ficou muito grande, desculpa. Então, beijo e até logo, tchau. Pode fazer suas perguntas, vou responder.